Música Desculpa, não tem make aqui É muito bem, gente Gratidão Fiz 43 anos ontem E hoje Tô terminando a planilha de 12 semanas Menos 15 quilos Medidas nem se fala, perdi todas Assim, despenquei E muito emocionada, viu Porque eu No fundo do meu coração Eu não imaginava Que eu fosse Um dia voltar a A vestir uma roupa Da minha época De solteira, da minha época de antiga Minha vida Tá mudando completamente E Desculpa, não tem make aqui É É muito bem, gente Gratidão Tô muito feliz E te recomendo Assim, pra todo mundo Eu não dou o seu treino Pra ninguém Assim Eu recomendo Eu falo, olha Vai lá Você pode fazer de graça Pela internet Pelo YouTube Se você gostar, você Porque eu acho que faz parte Do esforço de cada um 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.